E com isso, de hoje a 22 dias, era para ter uma seta no diabo, para te colocar em cima de uma cama e do nada uma bactéria alojar do estômago e do estômago generalizar para o rim. Deus hoje está te dando um grande lucramento, Deus te manda te dizer que o sonho que você teve foi uma fúria que o diabo até mesmo estava fazendo uma laçada. Deus está cortando o laço hoje. Deus manda te dizer que algumas pessoas que parecem ser fiel e verdadeiras, não são. São pessoas que estivam de louco, não sei por que Deus está mandando o exército ali. Deus manda te dizer que a partir de hoje Ele vai te dar um start na tua mente, quem for de Deus é de Deus, quem não for de Deus não vai ficar pedra e não vai ser.